Eu tô concentrado! Uhul! Não precisa eu morrer, velho. Salva os dois de uma vez, ia dar mó bom, velho. Ia ganhar cinquentinha já. Que isso? Não desejo mal do seu amigo não, que pode voltar pra você, meu mano. Não, não. Carai, Serol, o campo da... Ai, porra! Que que aconteceu, hein, Serolzinho? Ai, eu morri, eu morri! Me pega, me pega! Me pega no colo! Me pega, me pega, Hudson! Opa! Opa! Dá um chute, Serol, tá ligado? Dá um chute. Pô, a bola é um foguetão, mané. O quê?